Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Acho que não, né? Porque hoje está todo mundo irritado, está todo mundo chateado com esse time do Santos, porque foi a pior partida do Santos no Campeonato Brasileiro. Olha, tudo bem. Tinha um monte de moleque da base, o time estava cheio de desfalque, vai ter mais desfalque para os outros jogos, mas esperamos que o Marinho e o Velhíssimo voltem, que o Robinho consiga estrear logo, né? Porque, pelo amor de Deus, hoje, cara, hoje, o único cara que eu achei que jogou bem, mano, o único cara que eu achei que jogou bem no time foi o zagueiro, o Laércio. Jogou bem, fez uma partida boa, desarmou algumas vezes lá no jogo, né? Foi o único cara que eu achei que jogou bem, porque o resto, meu, o meio de campo hoje, tudo bem que estava todo desfalcado, mas, cara, os caras não acertam nada. É impressionante, os caras não acertam nada. E Sérgio Gomes está há quanto tempo no profissional. O cara nunca fez uma partida boa. Meu Deus do céu, velho. Os caras não acertam nada. Esse Lucas Braga aí, ele tem que jogar de centroavante. Não é possível. Não é possível. Pô, hoje ele só ficou impedido. Ele não deu um chute no gol. Sabe? Esses pontos hoje do Santos não fizeram nada. Gente, não teve uma coisa boa no jogo de hoje. O gol que a gente tomou foi ridículo também. Foi ridículo. O gol que a gente tomou foi ridículo. Pô, era só diminuir o espaço do cara, meu. Era só diminuir o espaço do cara, do Janderson, do atacante deles. Era só diminuir o espaço. Pô, o cara, ninguém chegou no cara. Era só chegar no cara. Era só marcar direito o cara, meu. Pelo amor de Deus. Mas hoje a gente viu que o Marinho faz muita falta. O Sotelo faz muita falta. São caras que decidem o jogo pra gente. O Sanches faz muita falta. E, meu, quem tá criticando o Cuca aí... O Cuca, coitado, velho. Coitado, porque é problema atrás de problema. Ele não tem o que fazer. A gente tá tentando fazer o melhor. Entendeu? Depois, perdemos uma invencibilidade, mas a gente não perdia a 12 jogos. O time deles também não é tão ruim assim. Não é tão ruim. É um time que tem uns caras rápidos ali na frente. Um time que é organizado, né? Mas foi um jogo horroroso. Péssimo do Santos. Péssimo. Meu Deus. As substituições que o Cuca fez não funcionaram. Sabe? O time não criou nada. Esse Arthur Gomes, pelo amor de Deus, cara. O cara não acerta nada. Há quanto tempo eu tô falando isso aqui? Meu. É uma coisa impressionante. O cara não acerta uma jogada. Não acerta um passe. Meu. Não dá pra... Pô. Põe o moleque lá. Põe o Marcos Leonardo. Põe não sei quem. Pega alguém da base aí. Meu. Ainda bem que contratou o Robinho. Graças a Deus que contratou o Robinho. Porque aí esse cara vai pro banco. Mas a gente tem que torcer pro Robinho não se machucar. Porque, pô. Pelo amor de Deus. Esse cara aí não dá, gente. Eu nunca vi um cara que não acerta uma jogada, não acerta um passe. O time inteiro, tirando o Laércio, o time inteiro foi mal. Todos os jogadores foram mal. Lucas Lourenço entrou mal demais hoje. Não acertou nada. Sabe? O time não criou nada. Não criou nada. E... E esse jogo aí... O gol que a gente tomou foi o maior golaço deles, né? Foi daquele japonês lá, o Chico. Chico Son. O nome do cara. Olha de quem a gente tá tomando o gol. Do Chico Son. O japonês lá que tem o nome de... O Chico. Pô. Quebraram um tabu, né? Eu nunca tinha vencido o Santos na Vila. Meu, mas... Mas hoje foi... Foi triste de ver o time jogando. Foi triste. Hoje a gente viu que... Como esses... Como o Marinho e o Soteldo fazem falta. Porque eles decidem o jogo, né? Eles decidem. Mas tudo bem. Vamos pra próxima partida. Agora vamos pegar o Curitiba fora de casa. Tomara que o Robinho já estreia... Tomara que o Robinho já estreie... Nesse jogo aí... E que a gente vá em busca de mais três pontos. A gente tá no G6. Pelo menos tá no G6. Sabe? O Fluminense... Pelo que eu sei até agora... Tá... Tá ganhando do Atlético Mineiro. Então... É... Eles tão passando a gente. Mas tem muito campeonato ainda pela frente. O nosso time não tá mal. Não perdi a doze jogos. Entendeu? Não vamos... É... Detonar o técnico. Não vamos detonar o Cuca. Só porque perdeu esse jogo. O time tava todo desfalcado. A gente não pode queimar a molecada. Também que entrou. A gente não pode queimar o Lourenço. A gente não pode queimar o Anderson Ceará que entrou. A gente não pode queimar o Marcos Leonardo. A gente tem que dar força pra esses moleques aí. Agora esse Arthur Gomes... Meu Deus do céu. Como é que esse cara é jogador de futebol, velho? Meu Deus. Eu... Eu pesado do jeito que eu tô. Acho que eu jogo mais que esse cara. Fala louco. Meu Deus. Não. Hoje não vai ter nota pra ninguém. Hoje é zero pra todo mundo. Até pro Laércio que... Eu achei que jogou bem. Mas é zero pra todo mundo também que perdeu. Não foi... Foi um jogo horroroso. O time não criou nada. E... E cara, é isso. Eu não tenho mais o que falar. Esse jogo aí não tem o que falar. De tão ruim que foi. Não tem como fazer muita análise. Porque foi muito ruim. Ninguém jogou bem esse jogo. Tá bom? Se inscrevam no canal aí. Até o próximo vídeo. Se pintar uma notícia... Do Santos aí nesse final de semana. Eu venho trazer pra vocês aí. Tá bom? Se inscrevam no canal. E é isso aí. Tamo junto. E... Deixa seu like no vídeo. Tá bom? E aí, Guga. Quais são os próximos jogos? Curitiba fora. Tem que fazer três pontos, né? Porque... Eles estão lá embaixo, né? O Curitiba. Tem um... O time deles não é bom. Tem que fazer três pontos. Se quiser seguir lá em cima, né? Na tabela. Eles ganharam do Palmeiras hoje. Mas o Palmeiras tá jogando mal demais também, né? Tem que fazer três pontos lá. E... O... Pode ir. Pode ir até empatar com o Fluminense. Mas é outro jogo que dá pra ganhar lá no Maracanã. Né? E... Contra o Bahia. É pra ganhar também. Porque o Bahia tá mal. É pra fazer nove pontos esses três jogos aí. Entendeu? E... E subir na tabela. E subir esse negócio que... Que muita gente tá falando que... A molecada foi... Superestimada por pressão de empresário na época do Pérez. E colocada pra jogar. O que que tu acha? Bom, eu... Eu acho... Eu vou dar uma opinião aqui que... Muita gente tá falando que... Essa molecada foi superestimada. E tal. Mas eu não acho. Eu acho que... Esses caras têm que ser colocados pra jogar, gente. Têm que ser colocados. Porque... É... Não é pressão de empresário. A gente não tem... Não tem muita opção no elenco pra... Pra colocar no time. Então tem que botar os moleques mesmo. Entendeu? Tem que botar eles mesmos. Não tem ninguém... Não tem ninguém mais pra botar. Entendeu? O Santos chegou numa situação... Que tem que recorrer à base. Não tem jeito isso aí. Entendeu? E é isso que eu acho. O que que você viu de bom hoje na Vila? Bom, a única coisa boa que eu vi hoje na Vila foi o Robinho assistindo o jogo, né? Ele com a sua máscara do Santos, né? Analisando lá o jogo e assistindo o jogo. Eu fiquei imaginando o que ele deve ter pensado na hora que ele viu os caras jogando, né? Porque hoje foi um sofrimento. Mas a única coisa boa que a gente viu na Vila foi o Robson, né? Vamos ver quando ele estreia aí. Tomara que seja no próximo jogo. E daqui a alguns dias, né? Daqui a algumas semanas, eu vou começar a dar mais informações sobre as eleições do Santos, né? Aqui no nosso canal. Vou falar sobre cada candidato. Vou dar umas informações das chapas, né? Que tem umas chapas que já estão sendo formadas, né? E estão tentando contato com empresas para tentar fazer o voto à distância, né? Para que torcedores de outros estados do Brasil, torcedores cientistas de outros estados possam votar também. E é isso aí. Nos próximos vídeos eu venho com mais informações aí, tá bom?